Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao meu canal Mille Artesanato e Crochê. Neste vídeo de aula de hoje eu estarei encendando essa linda camisa, lembrança de aniversário. Se está gostando do vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e assine o sininho para mais notificação. Agora vamos ao passo a passo desta linda camisa. E irei iniciar meu trabalho com oito correntes. Uma, dois, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fecho com um ponto baixo e vou fazer aqui três correntes que equivalem a um ponto alto. Vou fazer aqui na argolinha cinco pontos altos. Um ponto alto, dois, três, quatro, cinco e duas correntinhas de separação. Novamente eu irei fazer um ponto alto, dois, três, quatro, cinco. Faço duas correntes, laço a agulha, irei fazer mais um ponto alto, dois, três, quatro, cinco. Eu irei ficar aqui com quatro bloquinhos de cinco pontos altos. Agora vou fazer mais cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Duas correntes de separação. Agora vou fazer aqui na terceira correntinha e irei fazer um ponto baixíssimo. Agora vou trabalhar aqui, ó, ponto baixíssimo até chegar à próxima argolinha. Perdão, gente, perdão, ó, aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo e vou fazer três correntes que equivalem a um ponto alto e vou caminhar aqui, ó, pontos altos sobre pontos altos. Cinco, fiz cinco pontos altos. Aqui nessa argolinha, ó, aqui nessa argolinha irei trabalhar um ponto alto, dois pontos altos e duas correntes de separação. Aqui mesmo, nessa argolinha irei trabalhar um ponto alto, dois pontos altos e seguir aqui, ó, pontos altos sobre pontos altos. Vou trabalhar toda a minha carreira assim, ó, um ponto alto. Agora, dois, duas correntes de espaço e aqui mais de dois pontos altos. Agora, eu irei fazer aqui um ponto alto. Dois pontos altos, dois pontos altos, duas correntes, mais dois pontos altos aqui. Aqui, na terceira corrente, irei fazer um ponto baixíssimo. E aqui, com a ajuda da agulha, eu irei arrematar. Arrematei meu trabalho, agora eu pego aqui, vou dobrar no meio. E agora, com a linha mesclada, irei introduzir minha agulha aqui. Do nó. Do nó. E agora, com a linha mesclada, irei fazer um ponto alto. Agora, eu vou fazer três correntes. O que equivale é um ponto alto e trabalho aqui, ponto alto sobre ponto alto. O que equivale é um ponto alto? O que equivale é um ponto alto? O que é isso? Agora eu vou juntar essa parte daqui com a de cá, com o leque de cá. Agora eu vou fazer um ponto alto.